Toga Também quero rebolar O trem maluco Quando sai de Pernambuco Vai fazendo vucu-vucu Até chegar no Ceará Rebola, bola Você diz que dá, que dá Você diz que dá Na bola, na bola Você não dá O trem maluco Quando sai de Pernambuco Vai fazendo vucu-vucu Até chegar no Ceará Rebola, pai Mãe, filha Eu também sou da família Também quero rebolar Mãe, filha